Como é que é malta do aço? Malta, hoje trago-vos um produto novo e uma curiosidade. Eu mandei vir este produto da Banggood e ele chegou tão bom, tão bom, tão bom que não funcionava. Eu vou-vos mostrar o produto inicialmente. Vou ligar aqui ao meu isqueiro do carro. Este é o produto velho, atenção. Liguei ao isqueiro e ó, né pá, não funciona, não dá sinal, não faz merda nenhuma. Em bom português não faz bosta nenhuma. Ou seja, isto é lixo. E o que é que eu fiz quando recebi um produto que não funcionava? Reclamei. Por isso é que eu digo a vocês que o site da Banggood é de confiança. E o que é que eles fizeram? Enviaram-me o novo. E agora sim, temos aqui um produto que funciona, que eu já experimentei antes deste vídeo e pode não ser um fail. Quer dizer, liguei só a ver se funcionava. Agora estão vocês aí a dizer-me, fogo, por que raio é que tu mandaste vir isso? Pois é malta, eu tenho produtos que eles mandam para apresentar, que é patrocínio pago por eles, publicidade por eles para lhes publicitar um produto. Este por acaso não, por acaso não. Eu tenho, conforme as minhas vendas, um plafond que eu posso escolher para eles me pagarem para a minha conta ou escolher em produtos. Como o plafond nunca é assim muito grande, que a Banggood não faz, eu não consigo fazer muitas vendas pela Banggood, eu usei o meu plafond para escolher esta maquineta. Agora vamos lá ver se funciona. Ó, funciona sim senhora. Vamos lá ver se funciona aqui a parte de trás. Funciona sim senhora. Ora, malta, isto é um aspirador portátil e também faz de compressor. Aqui atrás a gente regula a pressão que queremos, ligamos aqui o respectivo tubinho que vem aqui, certo? Ligamos, apertamos, tal, e ligamos a roda para encher. E agora pergunto a vocês porquê que eu mandei vir isto, se isto não tem interesse nenhum. Não tem se calhar para vocês. Um gajo quando vai a expirar o carro, às casas de lavagens, malta, é um dinheirão. A gente mete tipo um euro, aquilo dá tipo dois ou três minutos, depois mais um euro, é pá, não, 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 nem pensar. Agora, mandei vir isto, tenho aqui, eu não sou um gajo que ando sempre a limpar os meus carros, verdade seja dita. Mas, com esta tranquitanazinha, eu vou vos mostrar. Eu agora, vou ligar isto aqui ao esquerdo, mais uma vez, consigo aspirar, olha, isso está-me escrito, é força meu. Olha, não ligas o compressor, consigo aspirar a sofagem, se tivermos bancos, pomos aqui a escova, estamos a aspirar e a escovar o banco ao mesmo tempo. Em sítios mais inacessíveis, temos aqui esta ponta, e digamos, eu posso aspirar o carro o tempo que eu quiser. O cabo é de 4 metros, posso aspirar o carro, posso aspirar a mala, posso ir ali a aspirar o cofre, posso fazer uma limpeza mais a sério no interior, sem me ralar com o tempo. Vou-vos dizer o preço disso, isto custa 42,87€, lá está, eu não paguei, entre aspas, quer dizer, paguei, usei o meu plafond das vendas para este produto, podia ter pedido o dinheiro, podias ter escolhido outro produto, escolhi este, é caro, ah, com 40€ já viste quantas vezes não aspiras o carro? Já aspira-se umas quantas vezes, muitas vezes até, mas vai chegar a uma altura que não aspiramos mais, não é? Porque começa a compensar ter uma tranquitanda destas, isto, não é muito grande, não chega a dois palmos, é relativamente pequeno, eu não vou guardar isto nesta caixa, que a caixa, sim, ocupa muito, muito espaço, vou pôr mesmo ali na mala ou na garagem, quando for aspirar, não tenho que levar o aspirador grande, que eu às vezes aspiro na minha garagem, mas como eu não tenho uma garagem em casa, tenho uma garagem alugada, não posso parar lá um aspirador, porque é um lugar comum, há muitos carros lá, e depois o aspirador ainda ganha asas. Sempre que eu quero aspirar, tenho que levar um monte de aspirador, assim não, tenho lá isto na minha garagem, quando quer perder algum tempo, use isto, e é bastante mais prático. O que é que eu vos posso dizer? Isto tem 120W, tem um cabo de 4m, tem os cabos, traz aqui ligação à corrente, um bico longo, escova, mangueira de extensão, tubo flexível, já vos mostrei, tem uma potência de 6000PA, eu não sei o que é isto, mas é bom, puxa bem, pá, e é assim, eu, voltando ao assunto do início do vídeo, não tive problemas, reclamei, mandaram-me outro, foram à minha conta, viram lá a compra, como uma compra normal, isto é bastante prático de usar, mandaram-me tudo, filtros, também sai para lavar, não tem stress nenhum. Com isto eu queria dizer que não precisam de se preocupar, pelo menos eu nunca tive stress em mandar a via da Banggood e se correr mal, eles devolverem o, dão sempre a opção, devolverem o dinheiro, mandar outro produto, neste caso eu escolhi outro produto. Malta, era isto que eu tinha para vos mostrar, já vos mostrei que isto é prático, para sair, para limpar, para aspirar, é bastante prático, se calhar muitos de vocês vão dizer, xiii, gando atrasado, gastou o plafo um 40 paus naquela Tranquitana, mas sinceramente eu acho que me vai dar jeito que se calhar muitos de vocês não conheciam este produto e pensam assim, olha, aquele palhaço dos carros até tem razão, eu se calhar até tenho, se calhar até tenho, empatei numa garagem, empatei num carro, para aspirar os carros sem pressa e digamos que é o terror das lavagens de carros, vão ficar assim mais umas coins. Vem malta, fiquem bem, grande abraço, eu despeço-me com um gás, aaaaaaah, aqui com o meu esperador novo portátil e atenção, também dá para encher os pneus em caso de termos algo em baixo. Isto até, mais uma vez, vai-me dar jeito para estar na garagem, porque às vezes o meu Honda faz grandes temporadas lá parado e às vezes os pneus baixam ali aquela tecazinha. Vai, sem mais conversa, para o vídeo não ficar longo, só vos queria mostrar mais um produto, este não foi um produto que eles me mandaram para eu mostrar patrocinado, este foi um produto que eu usei o meu plafom, como eu já tinha dito. Na descrição vai estar o link deste produto, o link da Banggood, tenho um código de desconto, Yuri10 Automotor, se não me engano, para 10% de desconto em tudo o que é a categoria automóvel, minhas redes sociais, plataformas de apoio, tudo na descrição. Vai, fiquem bem, um grande abraço, olha aí, até fiquem espanhol dos olhos, vai, que te gás!